Siga para o Oeste Siga na direção Oeste na rua Anaor Romário da Silva em direção a rua Antônio Sabino da Silva Siga na direção Oeste na rua Anaor Romário da Silva em direção a rua Antônio Sabino da Silva Em 500 metros, vire à esquerda na avenida Rodezin do Pavan Mas hoje já deu um monte de noites Aonde eu ia hoje, já aproveitou bem mais coisas Consegui manter isso mais um dia, levando tudo E até noites Você está falando aí? Vou te ver Vire a esquerda Em 600 metros, vire à direita em direção a BR-101 Em 600 metros, vire à direita em direção a BR-101 Em 60 metros, vire à esquerda em direção a BR-101 Boa viagem. Quero descer. Vire à direita em direção a BR-101 e depois pegue a rampa de acesso a Curitiba. Pegue a rampa de acesso a Curitiba e depois pegue a BR-101. Pegue a rampa de acesso a Curitiba e depois pegue a BR-101. Siga na direção noroeste para BR-101. Você está online novamente. Você está no melhor trajeto e ele está fluindo. Você chegará ao destino às 10h55 da manhã. Em 5 quilômetros, pegue a saída 137 em direção a Balneário Camboriú, Inter Praias. É um tourno do tempo. Pô. Vamos lá. Morro do bom. Aqui é um morro do bom. Olha aí, pô. A CIDADE NO BRASIL 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 Em 400 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na rua Emanuel Rebelo dos Santos. Em 200 metros, vire à direita na Avenida Marginal Leste. Em 150 metros, vire à direita na Avenida Marginal Leste. Em 1 quilômetro, vire à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita, para a Rua 3300. Em 600 metros, vire à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita, para a Rua 3300. Em 500 metros, vire à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita, para a Rua 3300. Vire à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita, para a Rua 3300. Em 200 metros, vire à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita, para a Rua 3300. Em 200 metros, vire à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita, para a Rua 3300. Mantenha-se à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita depois de edifício Vila Merlot, à direita, para a Rua 3300. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Atlântica. Naked, acordado por aí. Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida Atlântica. Ele apareceu ali para comprar remédio. Aqui? É mesmo? Calma! Vai andar? É? 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 Eu não sei! É? 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 Vire à esquerda na Avenida Atlântica. Continue por cinco quilômetros. Em cinco quilômetros, vire à direita na rua Sérgio Miliê. Vire à esquerda na Avenida Atlântica. Em quatro quilômetros, vire à direita na rua Sérgio Miliê. Vire à esquerda na Avenida Atlântica. 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 Não se faça, não se faça, não se faça, não se faça A Flamengo também faz Mas se faça mais no sul, né? Da cidade, da casa, então... É, mais flamengo É, mais estilo que eu acho assim Não, só que aí às vezes Não, assim, não... Tá, 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 tá Tá, 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 tá... Cara, sim, recursos, né? Não, olha... Não, olha... Achei eu não vai ter mais graças A CIDADE NOVA 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 Em 150 metros, na rotatória, pegue a 4ª saída e mantenha-se na Avenida Carlos Drummond de Andrade. Em 150 metros, na rotatória, pegue a 4ª saída e mantenha-se na Avenida Carlos Drummond de Andrade. Em 50 metros, na rotatória, pegue a 1ª saída para a Avenida Rui Barbosa. Em 1,5 km, vire à direita na Rua Miguel Mate. Em 150 metros, na rotatória, pegue a 4ª saída para a Avenida Carlos Drummond de Andrade Carlos Drummond de Andrade. A CIDADE NO BRASIL 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 Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida Martin Luther. Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida Martin Luther. Vire à esquerda na Avenida Martin Luther. Em 50 metros, vire à esquerda na Avenida Martin Luther. Continue em Avenida Martin Luther por 1,5 km. Em 1,5 km, continue em frente para permanecer na Avenida Martin Luther. Em 1,5 km, continue em frente para permanecer na Avenida Martin Luther. Duas 22 milhas, 2 milhas. Em 2,5 km, continue em frente para permanecer na Avenida Martin Luther. Em 2,5 km, continue em frente para permanecer na Avenida Martin Luther. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga na direção sudoeste na avenida panorâmica em direção à rua Aqueduto. Em 300 metros, curva suave à direita na avenida das Flores. Um quilômetro. Curva suave à direita na avenida das Flores. Continue por um quilômetro. Em 1 quilômetro, vire à esquerda na avenida Marginal Oeste. Agora vai reto e você vai pegar o excesso para chegar na avenida. Vai pegar a avenida Marginal, né? Vai passar... Vai pegar a avenida Marginal. 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 em direção à Rua Guaraparim. Em 100 metros, vire à direita na Rua Guaraparim. Em 800 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Oeste. Em 400 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Oeste. E aí, a Bíblia? Pegue a rampa de acesso à esquerda para Florianópolis e depois pegue a BR-101. Continue na BR-101 por 9 quilômetros. 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 Em 9 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 9 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 9 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 9 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 9 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 9 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Vamos lá, vamos lá. O que eu te chamo de jacarela na vida, se você me chama, faz amor. Em dois quilômetros, curva acentuada à esquerda na rua Vereador Domingos Fonseca. Em quatro quilômetros, pegue a saída 142 em direção à Interpraias. O que leva a glória ou a perdição? Abra dos caminhos, não há forças, não há somente um tempo. Abra dos caminhos, não há somente um tempo. Abra dos caminhos, não há somente um tempo. Em 3 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 3 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 3 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Em 3 quilômetros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Música Em 600 metros, pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Pegue a saída 142 em direção a Interpraias. Vire à esquerda na Rua 1100 e depois vire à esquerda. Vire à esquerda na Rua 1100 e depois vire à esquerda. Vire à esquerda na Rua 1100 e depois vire à esquerda. Siga na direção sul para a BR-101 Em 100 metros, pegue a BR-101 Em 100 metros, pegue a BR-101 Siga na direção sul na Rua-1106 em direção à Rua-1102 e depois vire à esquerda na Rua-1102 Em 400 metros, vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 300 metros, vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 600 metros, vire à direita na Rua-Anaor Romário da Silva Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Vire à direita na Rua-Anaor Romário da Silva Em 500 metros, seu destino estará à esquerda Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 400 metros, seu destino estará à esquerda Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 400 metros, seu destino estará à esquerda Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 200 metros, seu destino estará à esquerda Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 100 metros, seu destino estará à esquerda Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 50 metros, seu destino estará à esquerda Vire à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan Em 50 metros, seu destino estará à esquerda Em 500 metros, seu destino estará à direita na Rua-1210, Avenida Rodezinho do Pavan